A CIDADE NO BRASIL 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 Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu acho que é muito importante, Bom dia. 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 . . . O que é isso? Então, estou muito feliz e o que você faz com uma questão um gogão e quem está no cuvado, e depois que você faz o que você faz o que você faz com que você está no cuvado. Muzame nyako nduhora ho Mugevge mudigangu anje Uvgo nzaa wana chinguye Imbazanyu Kanzibavana mu Nzaa wa shiramu muka wanje Mubeho Kandi mbatuze kutakabaganyo Wili kio muzame nyako Alinge uhora ho wavivuze Kandi ngavikora Uhora ho Uhonu uhora ho Uvivuze Kaya magambo iso mwiritagatif Uvgo nero Tumazakumvigyo jambo Kwavuze tuti Imbani irachavuga mkukwe Vuga gachera Kuvamujise kuruza Ukajira mchindi Kwavuze tuti Buri ya Imbani raona ko Na magufu kangoze chera Wana gaya lumiranyari mchivaya Isomoni ririvu Varichemo Waga soma gacheko hanyu Maburi yundi mwusu wanziri Zabari wa aso nye che Nye che cho hejur Ngorayo magufu kaa Mbasuweza na mchivu chani Muzangorera 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 Ezikele Muzangorera 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 E aí 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 E aí